É novo. É Suzuki. Suzuki de Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. No pátio de seminovos da Suzuki de Castro, você encontra carros retos, sedã, utilitários, até mesmo os SUVs nacionais importados. Olha, tem oportunidade aqui, não tem Daniel? Tem oportunidade, não importa o carro que você tenha, traga pra mim. Eu vou ajudar você a realizar seu sonho de ter ou um seminovo de verdade na sua garagem ou um zero quilômetro. Sabe fazer negócio, hein? Vamos falar do seminovo utilitário? Vamos, essa aqui é uma S10. Giovana, esse carro é 2011, Giovana. Novíssimo. Olha o estado de conservação. Gente, tá procurando uma S10 Executive 2011, essa está na promoção. Vai passar preço? Vou passar de R$ 65,00 por R$ 59,900. Nossa, tá excelente esse preço e aqui do lado tem um carro que eu gosto bastante. Tucson. Tucson, jipão pra pôr na sua garagem a preço de carro popular, gente. Tucson 2007, de R$ 50 mil por R$ 47,800. Venha realizar seu sonho. E claro que tem uma facilidade pro cliente levar esse carro. Pegamos seu carro na troca, financiamentos aprovados em 5 minutos e mais, gente, as taxas são as menores do mercado. Então, dá um pulinho aqui na Vitor Ferreira da Moral. 678, entre no site decastroautoshow.com.br Suzuki de Castro. Entre e divirta-se.